E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas, enfrentando Zang F vs Zang F vs Zang F vs Zang F Espero que vocês gostem, confira o vídeo até o final e é isso aí Tá, aqui vai ser a luta dos fortões O melhor, que é o Zangão aqui, o meu original vai ganhar, claro O cara também sabe lutar Meu, aqui tá dando lag aqui, ó É horrível jogar com lag Essas telas assim que tem imagens Pessoal atrás Não é bom, é bom colocar aquelas telas de treino, sabe? Olha como fica ruim, não tem nem graça de jogar, gente Quando for jogar online, colocar a tela de treino Olha Ganha aí, vai Tá muito ruim Não dá, meu Jogar com lag não dá Tá tudo muito... Você dá o golpe e não pega Ah, graça Tá ali, dá o meu golpe Ela vai ficar com essa mãozinha, né? Ganha aí Não, agora eu vou... Eu vou tirar e colocar esse cara aqui na lista negra Porque não dá, gente Ficar jogando com lag Quem concorda comigo, comentem aí Porque é difícil Você dá o golpe e não vai E hoje é o dia do Zangief Foi outro Zangief Agora tá bom Tá melhor Quem for escolher aí Tela Colocar sempre nessa tela de treino Que é bem melhor Tendência aqui, ó Recuperar meus pontos Toma Toma Não adianta se estourar aí não Que não vai adiantar aí nada Ah Eu só fuzino Toma, acaba com isso de vez Acaba, acaba, acaba logo Calma que eu tô me aproximando aqui Você vai ver Ah Como assim? Tudo está perdido Não, eu tô morrendo Eu preciso matar ele Paciência Ih, ele fica com a mãozinha Vai tudo Gente, ainda tem que matar Olha Esse V-Shift Você vai ver Só falta mais um golpe Toma Putz, quase eu morri É com o coração da mão É subir de liga até que enfim É sobe e desce, sobe e desce Vamos, amigo Ai, tá esperto Já veio dando pilão Cuidado que eu também tenho Toma Toma Ah, você deu o V-Shift, né? Toma lá Olha só Toma, eu também sei fazer Morre 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 Toma Toma Olha, me agarrou Toma aí Você vai ver Eita Agora Agora eu tô mesmo furioso De verdade Vai ver Ah, agora você morre De novo De novo, mesmo golpe E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos e amigas E também comentem Então até o próximo vídeo Tchau